E aí, de boas? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é a validação do nosso mainform, beleza? A gente vai fazer uma validação muito simples, evitando usar JavaScript, porque não é o foco desse curso. A gente vai usar aí a própria validação do HTML5. No HTML5 surgiu algumas propriedades, alguns atributos que você coloca no próprio input que faz com que o campo seja obrigatório, que o campo tenha algum padrão e por aí vai, beleza? Então o que a gente vai fazer é isso, tomar esse cuidado. Então é isso que a gente vai mexer. Então partiu, chega mais. Então, por exemplo, para deixar um campo obrigatório, um input obrigatório, a gente tem aqui dentro do próprio input, assim que eu achar, achei, a gente põe aqui um required, só isso. Isso já deixa o campo obrigatório. E olha que interessante, vou salvar, voltar ali no navegador e tentar enviar agora. Enviou, por que que enviou? Deixa eu ver. Eita, não era para enviar não. Será que eu buguei? Ah, estou no site de produção. Oi, caraca, estava no site de produção. Deixa eu ver se ia enviar. Agora não está enviando, está vendo? Aí você clica em enviar e coloca, preencha este campo. O texto que é pego aqui, você consegue mudar com JavaScript. Eu não vou mostrar nesses vídeos, tá bom? Porque o foco não é JavaScript mesmo. Mas sempre vai vir o padrão e o idioma que o usuário está utilizando para o padrão no seu navegador ou no seu sistema operacional. Então aqui vai estar realmente essa informação, mas já apareceu. Aí se eu preencho, aí sim, ele já deixa enviar. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui, para o nosso e-mail, deixar isso obrigatório. E também aqui, para o nosso texte área. Então você adicionar required em todos eles e aí automaticamente, se eu clicar em enviar, vai aparecer que todos os campos são obrigatórios. Se eu preencher nos campos, sem problema nenhum, eu consigo enviar. E aí como esse campo se tornou obrigatório do e-mail, ele valida se é um e-mail válido, pelo menos a estrutura do e-mail, por conta do tipo. Então a gente também tem que digitar um e-mail que pareça ser um e-mail. E aí está enviado, tudo funcionando bonitinho. Então essas são as informações que eu queria te mostrar aqui. Você já tem um formulário inviável, né? Lógico que ainda não está sendo salvo, não fizemos o back-end, tem muita coisa para fazer. Mas é um começo, você tem que começar de algum lugar, você tem que estudar por algum lugar, beleza? Então essa é a ideia. Então você consegue verificar se o campo é obrigatório minimamente com HTML5 apenas. Antigamente não, você tinha que fazer só com JavaScript que era possível fazer isso. Beleza? Você viu, é bem simples fazer a validação, bem de boas. Existem outras validações, existem outros campos, não existe só o e-mail como tipo. Como que você descobre outras coisas de formulário? Você sempre vai lá na MDN. MDN, Type, Input. Eu não vou mostrar tudo aqui para você, não é uma ideia. Eu quero que você aprenda a se virar. E aí se você olhar aqui os tipos de Input, acho que isso aqui vai mostrar para a gente. Vamos ver se tem aqui os tipos. Input, deixa eu ver se tem a lista de tipos em algum lugar. Aqui, acho que aqui tem. O tipo. Button, Checkbox, Color, Data, DateTime, Local, Email, File, Hidden ou Hiden, se você quiser falar do Mortal Kombat. Image, Month, Number, Password, Radio, Range, Reset, Search, Submit, Tell, Text, Time, URL, Wiki. E o DateTime aqui está depreciado. Legal? Está aqui um sinalzinho. Opa, acho que não. Você consegue já testar todos aqui para ver o que acontece, o que realmente tem diferença para o navegador. Cada navegador vai exibir da sua maneira esses campos. O número, você tem os numerozinhos. O bom, se você tentar digitar alguma coisa, provavelmente consegue. Esse aqui já pega um arquivo, que é o file. Então, cada campo tem o seu detalhe. Então, é importante você olhar esse detalhe, você pesquisar, você estudar. Não vou te dar todo o conhecimento do mundo de HTML e CSS. Não existe isso, tá ligado? Eu ia ter que ficar a minha vida toda aqui e provavelmente ainda não ia conseguir. Então, é muita informação que tem. Você tem que saber pesquisar e saber procurar sozinho essas informações. Por isso que eu te mostro bastante isso durante todo o curso. Legal? Como procurar e usar sempre a MDN como seu maior suporte aí, no caso de HTML e CSS e JavaScript. Show? Valeu aí. Brigadão. E bora para o próximo vídeo. Partiu. E bora para o próximo vídeo.